Eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou o criador da minha realidade, eu sou a vida eterna, eu sou a perfeição, eu sou grato, eu sou esperança, eu sou o orgulho da minha família, eu sou a plenitude, eu sou o amor, eu sou a riqueza, eu sou o merecedor das coisas boas, eu sou o poderoso, eu sou o digno, eu sou a manifestação de Deus aqui na terra, eu sou o completo, eu sou o amor, eu sou o amado, eu sou o saudável, eu sou o inteligente, eu sou o agora, eu sou a contínua manifestação do bem, eu sou a positividade, eu sou a criação, eu sou o fluxo de bem-estar, eu sou o filho da plenitude, eu sou a inteireza, eu sou a satisfação, eu sou o júbilo e a alegria, eu sou a lei da atração, eu sou tudo o que eu posso pensar, eu sou o poder de criar qualquer coisa com a força da minha mente, eu tenho a capacidade de mudar a minha realidade, eu tenho o domínio da minha vida, eu tenho a força divina, eu tenho a vibração adequada, eu tenho qualquer coisa que eu deseje, eu tenho o total domínio do meu subconsciente, e sei que eu posso ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser, eu tenho o poder do universo dentro de mim, eu tenho tudo o que preciso para ser feliz aqui e agora, eu sei que quando eu quero, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, se eu acreditar, focar e permitir, será meu. A partir de agora, todos os meus desejos serão para o universo uma ordem. Eu sou feliz. Eu sou abundante. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou a vida eterna. Eu sou a perfeição. Eu sou grato. Eu sou o orgulho da minha família. Eu sou plenitude. Eu sou o amor. Eu sou a riqueza. Eu sou o merecedor das coisas boas. Eu sou o poderoso. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu sou o completo. Eu sou o amor. 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 inteligente. Eu sou o agora. Eu sou a contínua manifestação do bem. Eu sou o positividade. Eu sou a criação. Eu sou o fluxo de bem-estar. Eu sou o filho da plenitude. Eu sou a inteireza. Eu sou a satisfação. Eu sou o júbilo e a alegria. Eu sou a lei da atração. Eu sou tudo o que eu posso pensar. Eu tenho o poder de criar qualquer coisa com a força da minha mente. Eu tenho a capacidade de mudar a minha realidade. Eu tenho o domínio da minha vida. Eu tenho a força divina. Eu tenho a vibração adequada. Eu tenho qualquer coisa que eu deseje. Eu tenho o total domínio do meu subconsciente e sei que eu posso ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser. Eu tenho o poder do universo dentro de mim. Eu tenho tudo o que preciso para ser feliz aqui e agora. Eu sei que quando eu quero, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível. Se eu acreditar, focar e permitir, será meu. A partir de agora, todos os meus desejos serão para o universo uma ordem. Eu sou feliz. Eu sou abundante. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou a vida eterna. Eu sou a perfeição. Eu sou grato. Eu sou o orgulho da minha família. Eu sou a plenitude. Eu sou o amor. Eu sou a riqueza. Eu sou o merecedor das coisas boas. Eu sou o poderoso. Eu sou o digno. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu sou o completo. Eu sou o amor. Eu sou o amado. Eu sou o saudável. Eu sou a criação. Eu sou o fluxo de bem-estar. Eu sou o filho da plenitude. Eu sou a inteireza. Eu sou a satisfação. Eu sou o júbilo e a alegria. Eu sou a lei da atração. Eu sou o poder de criar qualquer coisa com a força da minha mente. Eu sou a capacidade. Eu sou a capacidade de mudar a minha realidade. Eu sou o domínio da minha vida. Eu sou a força divina. Eu tenho a vibração adequada Eu tenho qualquer coisa que eu deseje Eu tenho o total domínio do meu subconsciente E sei que eu posso ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser Eu tenho o poder do universo dentro de mim Eu tenho tudo o que preciso para ser feliz aqui e agora Eu sei que quando eu quero, não importa qual seja o meu desejo Não importa o quanto possa parecer impossível Se eu acreditar, focar e permitir, será meu A partir de agora, todos os meus desejos serão para o universo uma ordem Eu sou feliz Eu sou abundante Eu sou próspero Eu sou rico Eu sou o criador da minha realidade Eu sou a vida eterna Eu sou a perfeição Eu sou grato Eu sou esperança Eu sou o orgulho da minha família Eu sou plenitude Eu sou o amor Eu sou a riqueza Eu sou o merecedor das coisas boas Eu sou o poderoso Eu sou digno Eu sou a manifestação Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra Eu sou o completo Eu sou o amor Eu sou o amado Eu sou o saudável Eu sou o saudável Eu sou o inteligente Eu sou o agora Eu sou a contínua manifestação do bem Eu sou a positividade Eu sou a criação Eu sou o fluxo de bem-estar Eu sou o filho da plenitude Eu sou a inteireza Eu sou a satisfação Eu sou o júbilo e a alegria Eu sou a lei da atração Eu sou tudo o que eu posso pensar Eu sou o poder Eu sou o poder de criar qualquer coisa Com a força da minha mente Eu tenho a capacidade de mudar a minha realidade Eu tenho o domínio da minha vida Eu tenho a força divina Eu tenho a força divina Eu tenho a vibração adequada Eu tenho qualquer coisa que eu deseje Eu tenho o total domínio do meu subconsciente E sei que eu posso ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser Eu tenho o poder do universo dentro de mim Eu tenho tudo o que preciso para ser feliz Eu tenho o que eu quiser Eu sei que quando eu quero Eu sei que quando eu quero Não importa qual seja o meu desejo Não importa o quanto possa parecer impossível Se eu acreditar, focar e permitir Será meu A partir de agora Todos os meus desejos serão para o universo uma ordem Eu sou feliz Eu sou abundante Eu sou próspero Eu sou rico Eu sou o criador da minha realidade Eu sou a vida eterna Eu sou a perfeição Eu sou grato Eu sou esperança Eu sou o orgulho da minha família Eu sou plenitude Eu sou o amor Eu sou a riqueza Eu sou o merecedor das coisas boas Eu sou o poderoso Eu sou o poderoso Eu sou o poderoso Eu sou o digno Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra Eu sou o poderoso Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amado Eu sou saudável Eu sou o saudável Eu sou o inteligente Eu sou o agora Eu sou a contínua manifestação do bem. Eu sou positividade. Eu sou a criação. Eu sou o fluxo de bem-estar. Eu sou o filho da plenitude. Eu sou a inteireza. Eu sou a satisfação. Eu sou o júbilo e a alegria. Eu sou a lei da atração. Eu sou tudo o que eu posso pensar. Eu tenho o poder de criar qualquer coisa com a força da minha mente. Eu tenho a capacidade de mudar a minha realidade. Eu tenho o domínio da minha vida. Eu tenho a força divina. Eu tenho a vibração adequada. Eu tenho qualquer coisa que eu deseje. Eu tenho o total domínio do meu subconsciente. E sei que eu posso ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser. Eu tenho o poder do universo dentro de mim. Eu tenho tudo o que eu preciso para ser feliz aqui e agora. Eu sei que quando eu quero, não importa qual seja o meu desejo. Não importa o quanto possa parecer impossível. Se eu acreditar, focar e permitir, será meu. Eu sou o meu desejo. Eu sou a vida eterna. Eu sou a perfeição. Eu sou grato. Eu sou esperança. Eu sou o orgulho da minha família. Eu sou o poderoso. Eu sou o plenitude. Eu sou o amor. Eu sou a riqueza. Eu sou o merecedor das coisas boas. Eu sou o poderoso. Eu sou o melhor. Eu sou o poderoso. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu sou o completo. Eu sou o amor. Eu sou amado. Eu sou saudável. Eu sou inteligente. Eu sou o agora. Eu sou a contínua manifestação do bem. Eu sou positividade. Eu sou a criação. Eu sou o fluxo de bem-estar. Eu sou o filho da plenitude. Eu sou a inteireza. Eu sou a satisfação. Eu sou o júbilo e a alegria. Eu sou a lei da atração. Eu sou tudo o que eu posso pensar. Eu tenho o poder de criar qualquer coisa com a força da minha mente. Eu tenho a capacidade de mudar a minha realidade. Eu tenho o domínio da minha vida. Eu tenho a força divina. Eu tenho a vibração adequada. Eu tenho qualquer coisa que eu deseje. Eu tenho o total domínio do meu subconsciente. E sei que eu posso ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser. Eu tenho o poder do universo dentro de mim. Eu tenho tudo o que preciso para ser feliz aqui e agora. Eu sei que quando eu quero, não importa qual seja o meu desejo. Não importa o quanto possa parecer impossível. Se eu acreditar, focar e permitir, será meu. A partir de agora, todos os meus desejos serão para o universo uma ordem. Eu sou a vida eterna. Eu sou a vida eterna. Eu sou a perfeição. Eu sou grato. Eu sou esperança. Eu sou o orgulho da minha família. Eu sou plenitude. Eu sou o amor. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu sou o completo. Eu sou o completo. Eu sou o amado. Eu sou o saudável. Eu sou o inteligente. Eu sou o agora. Eu sou a contínua manifestação do bem. Eu sou a minha... Eu sou o que você está acontecendo. Eu sou a minha vida. 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 Eu sou sempre a minha vida, minha filha. Eu sou a satisfação, eu sou o júbilo e a alegria, eu sou a lei da atração, eu sou tudo o que eu posso pensar. Eu tenho o poder de criar qualquer coisa com a força da minha mente, eu tenho a capacidade de mudar a minha realidade, eu tenho o domínio da minha vida, eu tenho a força divina. Eu tenho a vibração adequada, eu tenho qualquer coisa que eu deseje. Eu tenho o total domínio do meu subconsciente e sei que eu posso ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser. Eu tenho o poder do universo dentro de mim. Eu tenho tudo o que preciso para ser feliz aqui e agora. Eu sei que quando eu quero, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, se eu acreditar, focar e permitir, será meu. A partir de agora, todos os meus desejos serão para o universo uma ordem. Eu sou a vida eterna, eu sou a vida eterna. Eu sou a vida eterna. Eu sou a perfeição. Eu sou grato. Eu sou a perfeição. Eu sou esperança. Eu sou o orgulho da minha família. Eu sou a plenitude. Eu sou o amor. Eu sou a riqueza. Eu sou o merecedor das coisas boas. Eu sou o poderoso. Eu sou o digno. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu sou o completo. Eu sou o amor. Eu sou o amado. Eu sou o saudável. Eu sou o inteligente. Eu sou o agora. Eu sou a contínua manifestação do bem. Eu sou a positividade. Eu sou a criação. Eu sou o fluxo de bem-estar. Eu sou o filho da plenitude. Eu sou a inteireza. Eu sou a satisfação. Eu sou o júbilo e a alegria. Eu sou a lei da atração. Eu sou tudo o que eu posso pensar. Eu sou o poder de criar qualquer coisa com a força da minha mente. Eu tenho a capacidade. Eu tenho a capacidade de mudar a minha realidade. Eu tenho o domínio da minha vida. Eu tenho a força divina. Eu tenho a vibração adequada. Eu tenho qualquer coisa que eu deseje. Eu tenho o total domínio do meu subconsciente e sei que eu posso ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser. Eu tenho o poder do universo dentro de mim. Eu tenho tudo o que preciso para ser feliz aqui e agora. Eu sei que quando eu quero, não importa qual seja o meu desejo, não importa o quanto possa parecer impossível, se eu acreditar, focar e permitir, será meu. A partir de agora, todos os meus desejos serão para o universo uma ordem. Música Legenda Adriana Zanotto